Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mostrar algumas diferenças para vocês entre os copos Stanley, versão original e os falsificados. Nós temos aqui três copos térmicos, apenas um é original, os demais são falsificados. Na versão verde, a gente consegue ver claramente a diferença logo na logomarca. Nós temos aqui um copo falsificado, onde a logomarca a gente percebe que foi feita uma gravação a laser, a pintura foi removida. Já no copo original, a logomarca está como se fosse uma pintura, uma gravação diferenciada, uma gravação de extrema qualidade, se assemelha muito a uma pintura, não é a gravação a laser. O mesmo ocorre neste copo na cor branca. Reparem que o inox refletindo. Então a primeira diferença que nós temos fica na logomarca. O original não é com gravação a laser, é sempre uma pintura, sempre uma gravação que se assemelha a uma pintura. Outra diferença, reparem, tanto na parte superior quanto na parte inferior do produto, o falsificado, ele é brilhante. Já no original, ele é um aço escovado. Porém, a diferença mais clara, a gente verá na base. Reparem que o original, ele possui diversas gravações que garantirão que seu produto realmente é um produto original, é um produto Stanley. Nos demais, nós não temos nenhuma gravação, a base é lisa. Na tampa, o original, ele possui uma gravação. Peguei aqui o original. Reparem que tem gravação da marca. No falsificado, não. Então, detalhe nos acabamentos, o falsificado, o pote e meia vem com pequenas rebarbas na tampa. O original, o acabamento é perfeito. Reparem, inclusive, no copo branco, a pintura não segue nada do padrão Stanley. Aqui nós já temos um descascado, nós já temos uma pintura bem fina. Quem conhece o produto original, só de pegar o copo e perceber o nível da pintura, já percebe que não é, não possui os mesmos padrões. O detalhe muito importante, pessoal, fica na questão do material utilizado na fabricação desses copos. O original, ele é garantido que o aço inoxidável utilizado é o 18 barra 8. É um aço naturalmente livre de BPA e livre de outras substâncias tóxicas, outras substâncias que possam fazer mal à sua saúde. Agora, uma pergunta, quem que garante que o aço utilizado nesse copo, no copo falsificado, realmente é o 18 barra 8? Que realmente não vai liberar nenhuma toxina prejudicial à sua saúde? Que não vai liberar resíduos tóxicos? Que não vai oxidar? Que não vai, enfim, ser prejudicial à sua saúde? Um produto falsificado, um copo como este aqui, ele chega no Brasil sem nenhuma identificação. Nenhuma fábrica honesta, nenhum fabricante honesto fará uma cópia, uma réplica de produto. Ele chega totalmente liso, sem nenhuma marca. E o que acontece é que o brasileiro vai lá em uma fábrica, uma empresa que faça gravações a laser e pede para gravar com a marca desejada. Vai lá e pede para gravar com a marca Stanley, que é a marca do momento, a marca sólida, consolidada no mercado. Referência em produtos térmicos. E aí acontece isso, nós temos diversos produtos hoje tentando se passar para o Stanley. Porém, a qualidade é garantida apenas no produto original. Tanto a qualidade de acabamento, a qualidade do produto, quanto o material utilizado, o aço inox utilizado. Que é um dos fatores mais importantes, vamos falar assim. Você não quer tomar sua cerveja, tomar sua bebida diariamente num produto que vai estar liberando resíduos tóxicos. Que mais adiante, além de tu gastar com um produto onde tu trocou gato por lebre, tu comprou gato por lebre. Então, ele vai ter que gastar com a sua saúde. Produto original Stanley, possui garantia vitalícia. Falsificado não, falsificado. Então, não tem garantia nem de que o material realmente é um material que não vai ser prejudicial à sua saúde. Então é isso pessoal, fica a dica. O barato sai caro. O original, ele é garantido. Que não vai ser prejudicial à sua saúde. Que vai durar por anos. No momento que tu precisar acionar a garantia, tu vai ter garantia vitalícia. A garantia pra vida inteira. Então, invista um pouco mais. E invista em ti. Invista em sua saúde. Invista num produto que vai durar. Que vai te acompanhar por anos. Bom pessoal, essa é a dica. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.